No Brasil, Brasil Verão no mar, Deus sonhei Vou cantar-te nos meus versos Ô Brasil, salva-te, trabalhei Que partilha, ô Brasil Meu amor, é a de nosso senhor E meu amor, é o Brasil Pra mim, pra mim, pra mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Continua passando Dia me derrubou-te-se Ótimo, é bom, não ganho Assim, pra mim Deixar Cantar de glória A minha vitória Pelo saróis análogos Pelo saróis análogos Pelo saróis análogos Pelo saróis análogos No seu bichinho Pelo saróis análogos Riipo pra mim Pra gente ser tão 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 Pelo saróis análogos Pelo saróis análogos Pelo saróis análogos Pelo saróis análogos O Brasil é uma vida, ó, é, me imagina, ó O Brasil é meu amor, a de nosso senhor O Brasil é pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Esse doqueiro fica bom, onde eu amava, não me entendi A noite espada, ó, só se eu, só se eu, só se eu A noite espada, ó, só se eu, 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 Amém, amém Brasil é amor, tem mais 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 Brasil é amor, sem mais Brasil é amor Brasil é amor É isso que você já sabe Universal também é o